Música Iluminados pelo Espírito Santo, hoje rezamos com você o sétimo dia da novena à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Que bom que você tem perseverado conosco na oração desta novena. Nós confiamos na intercessão maternal de Nossa Senhora. E por isso agora, unidos com você, rezamos com fé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria, sempre fizestes tudo o que Deus vos pediu. Para que eu também seja assim, ajudai-me a ouvir a palavra de Deus, a meditar, a ouvir o que Jesus ensinou. Atendei meu pedido nesta novena, e não deixai que fique acomodado na vida. Ó Mãe do Perpétuo Socorro, nós vos suplicamos com toda a força do nosso coração, que venha amparar a cada um de nós em vosso colo materno, nos momentos de insegurança e sofrimento. Que o vosso olhar esteja sempre atento, para não nos deixar cair em tentação, e que em vosso silêncio aprendamos a aquietar nosso coração e fazer a vontade do Pai. Intercedei junto a ele pela paz no mundo e por nossas famílias. Abençoai todos os vossos filhos e filhas enfermos. Olhai pelas intenções que apresento nesta novena. Iluminai nossos governantes e representantes, para que sejam sempre servidores do povo de Deus. Concedei-nos ainda muitas e santas vocações religiosas, sacerdotais e missionárias, para a maior difusão do reino de vosso Filho Jesus Cristo e a salvação das almas. Enfim, derramai no coração dos vossos filhos e filhas a vossa bênção de amor e misericórdia. Sede sempre o nosso perpétuo socorro, na vida e principalmente na hora da morte. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora do perpétuo socorro, rogai por nós. Concluímos o sétimo dia de nossa novena, a Nossa Senhora do perpétuo socorro. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Amém.